É isso Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Tô indo lá pra academia, né, vou dar aula agora Fico lá das 3 às 9 e vou aproveitar e vou dar uma desamassada na lataria Tirei a minha barba, meu, já faz mais ou menos uns 3, 4 anos que eu não, por exemplo, não tiro tudo Eu costumo deixar a barba cheiona, né, deixar só o bigodinho, cavanhaque Mas hoje eu tô decidido a raspar Fico parecendo adolescente outra vez E eu tô até vendo que vai ficar mal bosta Imagina, 3, 4 anos usando barba, né Mas vamos ver aí no que vai dar Tô chegando na academia, o pessoal já deve tá me xingando já porque é 3 e 4, eu não cheguei ainda Mas é isso, a galera lá é compreensiva Hoje é 3 e 5, eu não cheguei ainda na academia Puta que eu pariu Belo exemplo aí, velho exemplo, tá dando pra galera aí A gente acompanha Mas é foda, galera, tem que chegar no horário Nossa senhora, tem que melhorar isso urgentemente Ah, inclusive o Matheus, que é o parceiro aqui, vai cortar meu cabelo O bichão tá no apetite Puxando uns ferros O bichão chegou lá só pro pau da rabiola Já engordou uns quilinhos já Dá até pra gente ir mais pra frente Ver a evolução do shape dele Fazer um treininho junto, pá Se ele conseguir acompanhar o pai E agora que eu tô no foco, tá foda acompanhar Mas é isso aí, galera Vou mostrar a academia pra vocês Um pouquinho da galera treinando Um steakzinho, pá Vamos ver no que vai dar, né Cabelinho cortado, sem barba Vamos ver se vai ficar maneiro Tchau, 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 tchau Olha o bichão aqui, quem tá com nós, louquinhas E aí, quando é que a gente vai dar um lavão de novo na academia? Quando você quiser Chegou o nosso cabeleireiro Particular Você é o que? Cê é louco Cê é louco Foi mal, foi mal, foi mal E aí, galera, chegou aqui o barbeiro Mais brabo E aí, bichão Ih, já quebrou a porta Sua, bichão Da hora aí, bárbara Tranquilona, beleza? De boa? Ah, dá um talento, né, fio? Talento Aqui é academia, barbearia E aí, bichão E aí, bichão pelo amor de Deus. É o que, mano? Bigode da Elson. Nossa! Saci do bigode! Caraca! Para com essa porra aí! Nada, cara. Hitler! Mano! Aeeeee, Hitler! Ó, aí sim. Tá brincado, né, viado? É meu vestido, entendeu? A gente tá lançando aí, ó, não é uma moda. Entendeu tendência aí, galera? Você continua, velho? Entendi, viado. Tá tirado a barba? Vai nada, caralho. Porque aí eu deixei o Hitlerzinho aqui, ó. Vai, já roupeu, gente. Vai sair e peguei. Não, o bagulho tá pesado. Bigode do lançamento, 2022. Nazismo, né? Ô, bichão, pensando bem, eu quero deixar a barba, mano. Ah, agora, mano. Vamos colar, não. Peguei o Daniel, né? Meu avião. Meu avião. Ficou muito direitão. Que boa, né, Jalme? Jalme é ele, né? Amanhã vai lincelar. Vai lincelar. Uma tribunia. Acho que ele já vinha. Recrutado, né? Foi recrutado aí, gente. Chamaram. Já era pra entrar com o exército. Sem massagem. Entendeu? Pô, eu tô pensando em passar a 4 em cima, vai ficar uma bacaninha, pai? Ah, ia ficar uma bosta, né? Já falei pra vocês, né? Já começou errado. Já não era pra ter tirado a barba. Já cagou isso aí, ó. Gente, eu falei que não era pra tirar o barba. Eu também parei. Ah, mano. Todo mundo aqui votou contra, mas o cara aqui, a gente pode falar que tem atitude. Atitude mesmo. O verdadeiro carapalho. Ô, eu tô 4 anos, velho, sem tirar a barba, mano. 4 anos, velho. A hora que passa a giletinha, fica o bagulho daquela reluzida lá onde não bate o sol. E você acordar pra pôr 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 pra pôr. Ah, o outro também queria fazer merda. Queria raspar o arroz. Você queria raspar? Queria. Por que você não deixou? Baixar em cima. Por que você fez o arroz? Oxi. Eu queria baixar em cima. Cadê Matheus? Deixa eu ver se do... O sangue do cordeiro. Sangue do cordeiro? O que você tá falando? É, mano, aqui é tipo o programa do Luciano Huck, né, mano? Lata velha, né? É, pode ver. Que não desamassa a lata dos caras. Funilaria. Funilaria. Ficura. Completo, mano. Pretinho. Olha o diesel. Ela vai meti na ordem do Luciano Huck, então, olha. Aí, ó. O bagulho que tá acontecendo, família. Olha só, velho. Cadê o bagulho? Depois você vai passar aquele giletinho pra ficar com. A giletão, né? Pra ficar reluzindo. Na hora que sair um sol vai até, mano. Olha só, mano. Uma parada aí que eu fico agoniado. Mais que o cabelo, eu acho que a sobrancelha. Você sabe por que a sobrancelha parece uma estaturana, mano? O bagulho junta fica feião, mano. Fica agudinhado, mano. O bagulho junta, mas o bagulho tá grossa. Você liga, ó. A extensão do bagulho. Emenda, né? A minha emenda é com a barba, cara. Com o cabelo. Com o pé. Com o pé. Tô estranhão? Tô estranhão? Tá, cara. Quem fica normal sem barba, João? Quantos anos? Quantos anos? Do cara aqui? Dezoito? Dezenove? Dezenove. Meu meu na cara, só sem barba. Dezenove. Meu na cara arregaçada, só que sem barba. Só sem barba. Só isso. Diama, mano, fiquei desintunado um dia que eu rotei meu bigodinho. Meu bigodinho era... Mostra o bigodinho, mostra o bigodinho. Mostra o bigodinho pra galera. Agora tô sem bigodinho, mãe. Papo. Ah, papo. Vou mostrar o bigodinho. Passar a câmera. Bigodinho do Leão. Câmera, microfone pra mim é tudo. Quer focar com você? Ah, morre, diabo. Cadê? Deixa o bigodinho pra mostrar pra galera. Não, vou achar aqui. Calma aí. Vai achar o bigodinho, né? Bigalista, né? Ah, bigalista, cara. Olha aqui, ó. Mostra aqui, ó. O bagulho aqui, ó. Tá ficando... De qualidade, né? Trampo. Ah, na régua, né, filho? Mano, é pra você tá cortando cabelo de artista, pai. Ô, olha a diferença. Olha a diferença aqui, minha cara... Que eu fiz com o cabelo cortado, que eu trouxeira feitinha. Cadê o bigode? Cadê o bigode? Quero mostrar o bigode pra galera. Cadê ele? Nossa, o bagulho é fino, né? Nossa, se liga no bigodão. Filho no bigode. Filho no bigode. Agora você é velho que fica bom. Não, papo não. Ali, ó. Bigode, ó. Ô, outro cara, mano. Outro cara, sério. Outra pessoa, não, mano. Muita barba, né, mano. Viquei. Outra pessoa. Qual é papo, mano? Fiquei arregaçado com a minha barba, mano. Fiquei arregaçado com a minha barba, mano. Fiquei arregaçado com a minha barba, foda. Olha esse bagulho. Olha a sobrancelha feitinha, pai. Olha a bagulha. Alinhado. O pai tava alinhado. Estilo Bruno e Marrone, tio. Olha o que tá mandando aqui, ó. Bruno e Marrone. Cê sente que é a Marque Lucien. Nossa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, Babi. Tendência, mullets. Ai, ai. Cê, mullets. Só não se acordar. Só lançamento, né, filho? Só lançamento. Só lançamento. Ô, bichão. Opinião sincera, mano. Tô pensando aqui em passar quatro em cima. Fica parecendo o ovo cozido. Aí, ó. Quer fazer estilo ovo cozido, ó. Vou passar aqui, ó. Grava aqui, gente, aqui, ó. É quatro ou cinco esse? Quatro. É quatro? Quatro. Não, mas cê acha que vai ficar zoado? Não, vai ficar toque, viado. Estilo ovo cozido. Caraca, mano. O cara quer me afundar mesmo, mano. Não, vai ficar da hora. Vai ficar da hora. Vai ficar da hora. Vai ficar da hora. Mano, se ficar zoado eu nem posto, viado. Nossa. Puta que pariu. Tem que ir pra um lado pra me mandar uma foto. Ô, para aí de me arrastar, mano. Sai fora, tio. Porra, tirar foto? Deixa pique em Ronaldinho o fenômeno. Só o tufo na frente. Nossa, sabia o que? Nossa. Isso aí é pra parar, gente, ó. Nossa senhora, mano. Olha o que um primo não faz pra lutar o outro. Cadê? Cadê? Calma aí. Fica com a mão na frente. Nossa, cara. Como aí? Procura-se. Boliviano aí, com suspeito de bola. Deixa eu ver. Sangue do fio. Afastado. Nossa, meu cabelo tá mó ralo, mano. Não sei o que. Tá parecendo uns pintinhos, mano. Tá de burro, né? Jão, tá só. Ô, eu tenho que investir forte no minoxidil, mano. Tá parecendo desfecho. Nossa, Jão. O bagulho tá mó ralo, mano. Jão, por que você deixou direcinho, tá ligado? O bagulho tá parecendo cebolinha, mano. Três friozinhos, tá ligado? Meu Deus. Matheus, tô pensando sinceramente em lançar aquele risco. O fatia aqui, pai. Aqui, ó. Daquela risqueta braba. O que que você acha? Da onde eu acho? Aqui na lateralzinha. O que que você acha? Mandar o riscão, deixa assim mesmo. Nelson. Galera, deixa aí nos comentários aí o que que vocês acharam do meu cabelo nesse viso novo ó. Aqui nem terminou ainda, mas o negócio vai ficar pancada. Vou mandar o riscão aqui, ó. Vai mandar? Mas aí, cuidado, hein, meu. Cuidado aí, pai. Nem respira, hein, tio. Tá cautela, Matheus. Tá na moral. Não. Você vai mandar aquele com descaída ou reto? Ah, descaída, né? Entendeu? Mandar com descaída. Dois cortes. Dois cortes no final. Fazer um símbolo dos Vingadores. Marvel. Fazer um barco. Escrever Marvel aqui. Lembra o nome da Academia Street Gym? Estação Saúde. Não. Que Estação Saúde, tio? Sai fora, mano. Era quando o meu pai tinha um sócio aqui no maluco charota. Qualquer Street Gym, filho. Street Gym? Street Gym. Street Gym. Academia de rua? Alô. 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 O negócio vai virar Smartfix. Alô. 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 Grava perema Mano viados Ô na moral, só porque eu não raspa Ô Matheus, eu acho que eu raspa a minha cabeça Eu vou ficar parecendo o vídeo de codor da minha viados Quando eu raspar a barba Não, mas o problema é que eu to cheio de mancha na cabeça né fio Apresento a vocês aqui o Zé Codor Mas mano, falei que você nunca vai raspar o bagulho né mano Só quando eu ficar careca mesmo Só quando eu ficar careca mesmo Não, mas eu acho que não Na moral, eu acho assim A cabeça raspada com barba fica maneiro Com a barba assim Tem que ter a barba monstra, fechadinha Mano eu comprei logo 2 litros de vinoxidil É isso Vai tomar banho com o bagulho Oxe, eu vou mergulhar o coco mesmo Eu já cortei baixinho Make-up rect Eu já rapei sozinho minha cabeça Aquela vez lá que só me brigou com você Eu acho que deu um pau Mó progresso né Você lembra mal o Luquinhas? Não, você lembra Mas ele cortou com a tesoura mano Matou o bagulho Você não lembra esses caras? Mas eu já cortei com tesoura também Mas eu já raspe sozinho Ainda opteve que arrumar Aquela vez que a gente raspou junto lá Também, se arrombaram, eu vou cortar e você cortar Não, eu falei assim Mano, o Luquinhas vai andar pra trás Eu já fiz o que? Já esmerilhei logo o meio Aí o Luquinhas A madrinha chegou e falou assim Você não vai cortar, você vai pra escola sim Só o bozo Só o meio buraco De boa Depois vai descolar suave O Lucas, o Lucas Agora sério mesmo É porque meu pai, tá ligado? Ele é careca Se não fosse isso Eu já tenho umas entradas Eu tenho vontade de pintar o cabelo Igual o Luquinhas Ou, a vez que o Luquinhas platinou lá ficou chique demais Até louco, o chique é hoje É que depois ficou ressecado, né? Depois ficou ressecado Quando tá molhado o bagulho fica top Mas quando tá molhadinho é só deixar molhado o tempo todo É, no olho pivete Comprar aquele bozão Não, ficou da hora sim A gente não fica pra fazer aquele bagulho Puta que pariu, mano Sério Mano, eu tenho certeza Se eu fazer hoje a manhã Eu já tô careca Aí tudo Cai tudo É muito da hora Vem passando o produto E tira meu cabelo na pente É, e tira meu pente Mas é, é muito forte É, é muito forte Nossa, eu vou ficar parecendo chaves, mano Quando vai escolher os caras dependem da cadeia Da cadeia Deixa sem nada Engole seco Essas horas que a gente vê que o cliente chega Engole seco Nossa, mano Muita pressão, velho Fazer isso É, muita pressão, né Cara Isso aqui é ter a vida Isso aqui é ter a vida Nas mãos do barbeiro, hein Ó, o cara confia, ó Ô, ó Ô, Matheus, como é isso? Julgo Nelson Sabe por que eu fiquei aflito? Uma vez eu assisti um filme que o maluco vai lá e passa isso no pescoço do cara Joga assim, ó Joga assim, ó Joga, né? Nossa, depois que eu assisti esse... Nossa, mano Vai gravar aqui a sobrancelha aqui do bichão Como que tá, ó O bagulho parece somar, mano Só tá turando Ó, tá turando Mas depois o resultado vai ficar como? Barbinha e tal Entendeu? Joga 8 horas da manhã Não, é uma videomaker, mano Videomaker, mano Nossa, essa é a maioria que apareceu minha mão aqui Ah Ih Ai, não perdoa A gente não perdoa esse erro Não dá, não dá pra cortar Esse não dá pra cortar Quando põe a mão na frente, felizmente a câmera não aceita a corte Ah, foi empinado, mano Ué Então, quando a gente vai fazer um frango aí, galera Quando der pena o frango Basicamente É assim É a mesma situação, hein Só que os poros é menor e não é pena Aí, ó Vai tirar o RG amanhã, você... Quinta via Tô o quê? 16 anos? 17? 17? Só que zoado Só que zoado Mesma cara, só que zoado Que pena Oi, ó Você cagou sua vida Você podia te deixar daqui, ó Nossa, não precisa colachar não, pô Nossa Caralho Ainda bem que é parente, né, velho? Se fosse uma vida, mano Amigo não é, né? Porque amigo não é É inimigo, sei, né? Vou levar a sobrancelinha aqui, mano Vou ver de perto aqui O bagulho vai dar um estalo Leva que fecha os olhos aí, parceiro Eu abençoou a testa, mano Nossa, mano Dá pra ser daqui pro barbeiro aqui Matheus O Matheus, presta atenção, tchau Fica de boa Você vai gravar... Fica de boa É isso não Mano, pelo amor de Deus, mano Mano, essa sobrancelinha é foda, tchau Bora, tchau Você está viajando Fica de boa 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 do quarto bagulho dá para ver a sobrancelhada agora o bagulho ficou no naipe em oia tá na régua né milimetricamente calculada confio no cara aqui também na gravação é só a sobrancelha ele fechou né não que salva né não dá para fazer até um letreiro né mas eu vou escrever o nome da academia para CPF ou RG ou CNPJ nossa mas o bagulho ficou como hein na égua né é uma das vezes o homem que assim não tem não caraca meu salizinho e a viada o bagulho ficou raspa do tacho eu vou falar acabou já foi já foi quando vai ver ó e já era cachoeira a gente só tirou os cabelinhos aqui os detalhezinhos caraca velho tá aqui para você não vai me arrepender de tirar a barba e agora que já tirou você vai se questionar isso tem que se questionar antes de tirar né cara agora já só esperar crescer né a natureza do corpo humano agir já era mas eu tenho que ser feito se a depressão vier também junto nossa tio ah mas eu curti mano nossa nossa ah não não pensei que ia ficar mal amassado sem a barba tá tranquilão meu sobrancelinha na régua ou o saco é o foda tipo eu tô meio branco parece que o beijo dá uma mudada né mano sei lá parece que eu tô sem beijo mano tá parecendo a mexerica né mano e é isso aí galera viso novo sem barba aquela carinha de adolescente é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe aqui nos comentários com barba ou sem barba ou da próxima possa lançar o bigodinho perigoso entendeu galera tudo junto não se esqueça de se inscrever no canal curtir esse vídeo agora vamos ver se a gente consegue dar um jeito nesse cara aqui olha o pente até caiu só encostou no cabelo caiu quebrou o dente ó